O motorista que atropelou três cachorros no fim de semana, no bairro Parque Ibirá, em Pouso Alegre, ele se apresentou ontem na delegacia da cidade. Segundo a polícia civil, Bruno Dalu Silva, de 26 anos, estava acompanhado do advogado e prestou depoimento. Ele contou que teria se atrapalhado com a luz do sol e perdeu o controle da direção. O rapaz assinou um termo circunstanciado de ocorrência por maus tratos e foi liberado. O caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal. O atropelamento foi flagrado por câmeras de segurança de uma casa. Um cachorro morreu e outro ficou ferido.